Olá, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui, tá? Esse é o nosso novo lançamento aqui, de uma base aqui pra montar sua própria antena rádio base, tá bom? O que seria o nosso kit aqui, ó? É um kit completo aqui pra você montar sua rádio base, ó. Vai uma base de alumínio de alta qualidade, né? Duas abraçadeiras aqui, ó, de aço zincado pra ficar no tempo mesmo, tá? Ela é feita pra abraçar aqui um aço de 3 quartos, tá? É aquele mesmo masto de TV, tá bom, ó? Aí vem aqui um conector OHF de um lado e um OHF do outro. Qual que é a sacada aqui? Você rosqueia sua antena móvel aqui de um lado e seu cabo OHF aqui, ó, e conecta no rádio e já tem sua antena fixa aqui, tá bom? Qual que é a outra sacada aqui, ó? Se a gente olhar por cima aqui, você vê que ela tem 4 parafusos de fixação aqui de aço inox também pra ficar no tempo e mais 4 furos aqui laterais, ó, aqui distantes pra você montar uma antena plano terra, tá? Com a haste de inox que nós fornecemos também. Ou se você fixar uma única haste de inox pra baixo, você tem uma antena dipolo. E qual que é a sacada, que é a vantagem aqui? Você pode usar ela aqui como exemplo, uma antena de rádio PX, transformando sua antena PX em fixo, né? Ou se você tiver uma antena aqui, ó, dual band pra uso de dipolo, se converte aqui sua antena móvel, né, pra uso fixo. Temos um caso montado aqui já, tá bom, ó? E nós também forneceremos aqui também as hastes aqui no kit, ó, pra você montar aqui, ó, ou sua antena plano terra ou sua antena dipolo, tá? Só que tem que ter um alicate bom aqui pra fazer esse contorno aqui, tá? Pro parafuso aqui de 4 milímetros poder abraçar aqui o... Na base, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, feito pela nossa engenharia aqui pra durar, tá bom, ó? Já temos uma versão anterior pra outros tipos de cabo, né? Mas isso aqui é a solicitação dos nossos amigos radioamadores, tá, ó? Produto de alta qualidade, ó, feito pra durar aqui. E nós temos também aqui, ó, vendemos as varitas aqui, ó, pra uso de PX, tá bom? Pra uso de rádio aqui, ó, armador, né, PY, né, Dual Band, VUHF, aqui é uma PX também. E temos também aqui a varita aqui, ó, essa aqui é maior, é pra rádio difusão, ó. Se você tem um transmissor de FM aí de até 300 watts aí, ó, você usa o mesmo processo. Eu rosquei aqui a antena aqui, uma haste pra baixo, que você tem uma dipolo aqui, tá bom, gente? É isso aí, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo aí, ó. Muito obrigado por assistir esse vídeo aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seu comentário aqui. Vou deixar o link aqui embaixo pra eu te comprar esse produto, tá bom? Muito obrigado aí e agradeço de coração aí. Você perdeu um pouquinho do seu tempo pra ver nossos vídeos aí. E até a próxima aí. Sempre produtos de alta qualidade aqui, tá bom? Tá bom? Valeu aí, gente. Um abraço aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau.